Alinhamento, quer tirar essa blusa? Deve ficar só debaixo? Um realinhamento da coluna dele, né, Felipe? Perfeito. Rafa, foi? Pode sentar, primeiro, tá? Tem que virar aqui e sentar. Pra quê? Só tô com o microfone aqui. Mas pra quem? Pra mim? Pra eu usar? Ah, o que que é, Karininha? Clen, clen, clen. Não é uma campainha que nós vamos pegar. Clen, clen, clen? Tem um bolo clen, clen, clen. Clen, clen, clen. Ai, Karininha, isso tá engraçado. O que que você sente no pescoço dele? Muita limitação de movimento, a musculatura tá bem travada, bem rígida. Então, a primeira coisa que a gente começa a procurar são indícios de que tem um problema. Então, a gente começa a fazer essa palpação. Existe um degrau entre uma musculatura forte e uma musculatura tensa, tá? Então, o Rafa tá nesse intervalo. Nesse limite. Perfeito. Pode deitar de barriga pra baixo aqui, com o rostinho aqui no papo. O rosto aqui, ó. Isso. As mãos você vai colocar lá na frente. A gente vai fazer, continuar fazendo a palpação aqui. Vou botar a mãozinha aqui, Rafa. Isso, bem relaxada aí. Perfeito. Aqui você consegue sentir, e você tá verificando se a coluna tá reta ou se ela é... A gente brinca, sabe quando tem ouro de raio-x. Então, a partir do momento que o Rafa deita de barriga pra baixo... Você já vê. A gente já consegue identificar alguns padrões que não são padrões saudáveis. Do tipo, um lado é diferente do outro? Aumento perfeito. O lado esquerdo aqui, um pouquinho mais desenvolvida a musculatura que o lado direito. Esse aqui é bem mais, né? Isso aqui já nos mostra que tem um desvio na coluna, tá? A parte lombar, bem travada, travada. Pode ser por causa da altura, muito alto, adapta muito à questão postural, como a gente tava falando antes. Então, a gente tem muita limitação de movimento. Por isso que é extremamente normal, infelizmente, o Rafa sentir dor. E como ele faz muito movimento, muita atividade física, que a gente havia falado antes, pode sim. Essa atividade física em excesso pode ainda acentuar o problema nele. Então, aí, ao invés de ele parar o exercício, ele faz mais exercício. Quer tirar o sapato? Não, vem cá olhar uma coisa comigo aqui. Eu vi a diferença já. Tu viu? Tu já foi no cromaxiça? Já fui, eu já vi. O meu era assim. Ó, dois centímetros diferentes. Essa perna aqui é um centímetro e meio mais curta que a outra. Olha isso. Isso acontece justamente por esses desalinhamentos que é aqui na base do quadril. Quadril lombar. Algo muito comum que faz com que os sapatos gastem mais de um lado do que do outro. E agora a gente vai começar a corrigir isso aí, tá, Rafa? É engraçado porque ele tem esse lado de cá mais curto, o lado de cá maior. Uma compensação. Mas ele compensa por um lado... É um S. É um S. Por um lado contrário do que ele tem o problema aqui, né? Bem comum acontecer. Muito comum. Que doido, né? Tu vai deitar de lado pra mim, Rafa. Agora de lado vai ser a manobra. Tu nunca fez crioprexia? Já. Quando você fala nas manobras, E a gente... Eu vou pôr até o microfone pra você ouvir o estalo, que é o que eu falei brincando com a Karininha, que não era uma campainha. É pra você entender que isso aqui, na verdade, é um realinhamento. Mas é um profissional, um criopraxista que tem que fazer isso. Não é? Porque antigamente falavam assim, Ai, vem cá que papai vai te estalar as costas. Que perigo. E aí piora tudo. Porque você não tem o estudo, não tem a prática, não tem nada científico e correto pra você fazer uma manobra dessa, né? Perfeito. Criopraxia já é um curso de nível superior. Sou graduado em criopraxia. Então são mínimo cinco anos pra gente aprender quando manipular, quando fazer o ajuste crioprático e quando não fazer, que também é muito importante. Eu vou deixar aqui, ó, só pra gente... Relaxa bem, Rafa. Atrás da minha mão aqui. Isso aí. Nossa, tá instalando antes da hora, Rafa. Nossa. O microfone caiu um pouquinho aqui. Relaxa. Boa, meu garoto. Ótimo. Já fez... Só no começo, hein? Com o outro lado pra cima. Mesma coisa com o outro lado pra cima. Vou botar aqui no teu corpo. E vou falar, gente, parece que a gente fica mole, parece que fica flutuando depois que faz, não é não? Pelo amor. Pode deixar no banquinho, não tem problema, não? Isso, perfeito. Boa. Vamos de novo, Rafa. Pra cá. Perfeito. Relaxa bem pra mim. Solta o ombro aqui. Solta. Boa, meu garoto. Viu, crack? Não dói não, Karininha. Arriga pra cima não dói nada. Não dói nada? Não dói nada. Perfeito. O legal da Karininha, a gente fala, gente, é uma dor horrível. Não, é um relaxamento gigante, não é? É muito bom. É o oposto disso? Nossa, sensação muito boa. Ah, esse é bom. Bem, solta aqui, Rafa. Boa. Nossa. Mais uma vez. Mais uma vez. Ótimo. Esse nem estala de fazer barulho, mas você sente que vai... Mas internamente estala, você sente. Não de barulho. Isso aqui, ó. Solta bem. É bem na articulação que pode dar aquela dorzinha de cabeça. Ó. Soltar um pouco esse pescoço aqui agora, relaxa. Ótimo, garoto. Pode sentar na maca de novo agora. Agora o mais louco... Ah, podemos depois ver o pé? Quando você acabar. Vamos deitar de barriga pra baixo. É, porque ele faz assim. É muito louco. Tô crocante. Eu adoro isso, você sabe? Tô crocante. É muito legal. Pode deitar de barriga pra baixo. Parece aquele chocolate, sabe? Que tem flocos crocantes. É, esse mesmo. Tô crocante. Só que seu chocolate é branco. Ó, gente, que coisa mais louca. Não tava mais de um centímetro uma perna mais comprida que a outra? Alinhou, regulou. Mas também não adianta fazer isso uma vez na vida e não fazer nunca mais, né? Pode sentar agora, Rafa. Tchau. Tchau.